Meu marido fez uma surpresa pra mim ontem de 10 meses de casados e ele mandou uns vídeos pra mim que ele tava fazendo e eu não sabia que ele tinha feito vídeos e eu vou colocar aqui junto com esse vídeo pra vocês verem Oi gente, tudo bom? Quem fala aqui é o marido da Thaís Eu vou acordar com essa surpresa de café da manhã aqui, abençoado Tomara que ela goste, né? Vamos ver? Me acompanha aí, me acompanha Vou colocar uma musiquinha legal Acordei ela romântica, café da manhã, a música café da manhã tá feita Vamo lá, vamo lá, vem, vem Ah, ela dormina, ela dormina Eu vou enfrentar a fé, hein? Já falo com você, tchau, tchau Gente, acordei ela, viu? E que eu do jeito ela gostou, viu? Olha lá Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau.